E o Flamengo não desistiu de contratar o Wallace e no vídeo de hoje do Futebol News eu vou te mostrar como as negociações estão em andamento, quanto o Flamengo ofereceu a Udinese pelo jogador e falar se a Udinese topou abaixar o preço pelo jogador ou não. Também falo sobre Gabriel Veron, que marcou o gol na vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá na última rodada do Campeonato Brasileiro, que está muito perto de ser vendido para o Porto. Vou te contar como andam as negociações entre Palmeiras, Santa Cruz e Porto para ver se o Gabriel Veron vai ser vendido ou não e se for vendido por qual preço ele vai ser vendido. Traga informações também sobre um futuro investidor no São Paulo, Jorge Nicola trouxe atualizações mega importantes e vamos tratar disso no vídeo de hoje, além disso eu vou falar também sobre os sorteios que tivemos na Copa do Brasil, os giros de notícias europeus e muito mais. Então, se você quer saber todas essas informações, eu te aconselho a ficar nesse vídeo até o final, porque temos muitas notícias muito interessantes para acompanharmos, claro. Quero pedir para você deixar um like no vídeo de hoje, porque isso é mega importante, dá uma baita de uma moral para a gente e também que o seu like é importante para as outras pessoas, porque quanto mais like a gente tem nesse vídeo, mais o YouTube entende que esse conteúdo é bom e mais ele vai recomendando para outras pessoas. Então, já deixa o seu like aí, isso é muito importante, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, aperte esse botão vermelho de inscrever-se aqui embaixo, sua inscrição é muito importante para todos nós, isso ajuda demais o futebol, isso não tem noção. Então, não só me ajuda, como ajuda você também e, claro, ativa os sininho de notificações, beleza? Bom, primeiramente quero começar com o gênero de notícias europeu, as notícias mais importantes que eu consegui hoje. Uma, o Arsenal acertou a contratação de Zinchenko, lateral do Manchester City, por 38 milhões de euros. Zinchenko, lateral ucraniano do Manchester City, foi um dos destaques do City na última temporada, fez jogos legais. Despertou recentemente o interesse do Arsenal e o Arsenal conseguiu a contratação dos jogadores de uma forma até fácil. Não teve tanto imbroglio, tanta burocracia assim, para contratar o Zinchenko. Ele chega no Arsenal por quase 40 milhões de euros. O Porto tem interesse em Zarathio, jogador do Atlético Mineiro. O clube deve fazer uma proposta pelo atacante nos próximos dias, Zarathio que é muito cotado para deixar o galo. E já desperta o interesse do Porto, vou falar do Porto daqui a alguns minutos. Vila Real da Espanha tem um acerto verbal com Edinson Cavani, que está livre no mercado desde que deixou o Manchester United. Cavani foi especulado em qualquer clube grande, assim que você pode pensar. Foi especulado no Palmeiras, foi especulado no Corinthians, foi especulado no Flamengo, foi especulado no Botafogo. Isso só que no Brasil. No Europa, foi especulado no Barcelona, foi especulado na Juventus, foi especulado até em ficar no Manchester United. Mas não foi o caso. Vila Real está encaminhando a contratação do jogador, um baita de um reforço. Cavani que na temporada passada não conseguiu ter todo aquele brilho que ele teve nas últimas temporadas no Manchester United. Até porque o Cristiano Ronaldo foi o mais protagonista do time na temporada passada. E agora ele vai poder ter um destaque maior em uma equipe de menos nome. Até porque o Vila Real, assim, não é um time gigantesco, né? Mas no tempo passada surpreendeu, chegando até as semifinais da Champions League. E para fechar, 12 clubes da Europa têm interesse em Matheus Nascimento, joia do Botafogo. Matheus Nascimento, que é tratado como uma das maiores promessas do futebol brasileiro, despertou o interesse de mais de 10 clubes do velho continente. Porém, nenhum nome foi confirmado, né? Foi exposto. Vamos falar agora do futebol brasileiro, né? A ponte de prensa acertou a contratação de Ritelli, que estava livre no mercado. Após uma breve passagem pelo Azures, do Paraná. Falei no vídeo de segunda, quem acompanha todo dia aqui o canal sabe que no vídeo da segunda eu falei que o Paolo Guerreiro, ele foi muito especulado no Portaleza e o Voivoda podia sacramentar a contratação do jogador, né? Porém, não foi isso que aconteceu e o Paolo Guerreiro, o novo reforço do Havaí, contrato do peruano, será de produtividade. Ele receberá um salário de 150 mil reais mensais. O Viseu Kobe do Japão tem interesse na contratação de Matheus Tuller, zagueiro do Flamengo. O Tuller não está nos planos do Flamengo para a atual temporada e o Viseu Kobe do Japão tem interesse no jogador. O Viseu Kobe é o mesmo clube que adquiriu o Lincoln lá em 2020. Lincoln, naquela época, era jogador do Flamengo. E o mesmo Viseu Kobe acertou a contratação do jogador. Agora, Tuller e Lincoln podem jogar lado a lado. E uma das notícias mais importantes do dia foi o sorteio da Copa do Brasil. Tivemos sorteio da Copa do Brasil, das quartas de final. Jogos foram Atlético-Guaniense e Corinthians, São Paulo e América Mineiro, Flamengo e Atlético-Paranense, Fortaleza e Fluminense. Jogos muito assim. Foram bem distribuídos esses jogos, né? A gente podia ter até Côtes e São Paulo, Flamengo e Fluminense, mas não foi o caso. Podemos ter um clássico nas próximas rodadas, nas próximas fases. Mas, até agora, não é o caso. Achei que Atlético-Guaniense e Corinthians. Corinthians deu muita sorte de pegar o Atlético-Guaniense. O dragão que tá na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro. Não vem jogando muito bem, por mais que esteja vivo em outras competições. Não dá tão bem assim no Brasileirão. Corinthians deu um pouquinho de sorte. São Paulo e América Mineiro também. Acho que o São Paulo deu aquela sortezinha. Eu acho que o São Paulo passa. Flamengo e Atlético-Paranense teve polêmica. Vou falar disso agora. E Fortaleza e Fluminense. Eu acho que o Flusão passa. Flamengo e Atlético-Paranense. O que aconteceu? O Flamengo ficou muito irritado com a questão do mando de campo. Ficou decidido que o primeiro jogo aconteceria no Maracanã. E o segundo jogo aconteceria na Arena da Baixada. E por que o Flamengo ficou irritado com isso? Porque o Flamengo queria que o jogo fosse decidido no Maracanã. Mas o que aconteceu? Dois clubes da mesma cidade não podem jogar na mesma fase, no caso da ida, na mesma cidade. Ou seja, o Flamengo vai jogar no Maracanã na primeira... Ou melhor, o Flamengo vai jogar no Maracanã no jogo de ida e o Flamengo no Castelão. Na volta, o Flamengo joga na Arena da Baixada e o Flamengo joga no Maracanã. Os dois clubes não podem jogar no mesmo estádio, entendeu? Então, o Flamengo ficou muito chateado com isso. Até porque o Flamengo, esquece que nas oitavas de final, ele foi favorecido com isso. O Flamengo decidiu no Maracanã. Ele jogou contra o Galo o primeiro jogo no Mineirão e decidiu no Maracanã. Enquanto o Fluminense fez o primeiro jogo no Maracanã e decidiu no Mineirão contra o Cruzeiro. O Flamengo até que foi favorecido, mas está esquecendo um pouco desse pequenininho detalhe. Falar agora sobre Palmeiras, né, galera? Porque os dirigentes do Palmeiras e do Santa Cruz tiveram um encontro nessa terça-feira a fim de definir a venda de Gabriel Verón para o Porto. Essa reunião foi agendada a próprio pedido do Palmeiras, que quer uma nova distribuição de percentuais de Stan diante da proposta de 10 milhões de euros pelo Gabriel Verón. Por contrato, o que está ali no contrato, Palmeiras tem direito a 60% desse valor, ou seja, 6 milhões de euros, enquanto Santa Cruz tem direito a 40% dessa grana, ou seja, 4 milhões. A presidente Leila Pereira já deixou claro que só aceitará vender o Gabriel Verón se tiver os maiores percentuais dessa negociação, ou seja, ela quer acima dos 60%. A Leila Pereira já fez uma primeira sondagem ao Santa Cruz, falando assim, Santa Cruz, vocês podem ficar com 1 milhão e meio de euros, de 10 milhões de euros. Vocês podem ficar com 1 milhão e a gente fica com o resto? Prontamente, o presidente do Santa Cruz recusou essa proposta, né? Entendo ele. E aí, eles estão discutindo como vai ficar dividido esses 10 milhões de euros. A Leila Pereira quer um percentual maior, enquanto o presidente do Santa Cruz quer igualar aí as coisas, ou pelo menos uma distância ali bem pequenininha entre as equipes. Beleza? Vou falar agora, galera, sobre o jornalista Jorge Nicola e o São Paulo. Por quê? O Nicola informou que o investidor que o São Paulo pode passar a ter no futuro pode ser o empresário Jorge Paulo Leman, que é o fundador da Ambev e da 3G Capital. Não é novidade para ninguém que o São Paulo está no mercado em busca de um investidor. A ideia do São Paulo agora não é virar uma SAF, mas quer ter um investidor para ajudar o clube nas finanças e investir em contratações. Então, o São Paulo quer um investidor, tipo como foi a Unimed no Fluminense alguns anos atrás. O Fluminense não era SAF, mas tinha um grande investidor investindo em contratações do futebol do clube. É mais ou menos esse molde de negociação que o São Paulo deseja na atualidade. Nas redes sociais, a torcida do São Paulo ficou bem animada com essa informação, lembrando que Grupo City e São Paulo vêm se falando nos últimos dias para uma futura negociação envolvendo os jogadores de Cotia e os jogadores do Grupo City. Fechando esse vídeo, vou falar sobre o Flamengo, né, galera? O Flamengo não desistiu de contratar com o Alas, volante da Odinese. Deixou muito claro seu desejo de atuar com as cores do Flamengo, mas a equipe italiana faz jogo duro para conseguir um dinheirinho a mais aí nessa negociação. O Flamengo enviou representantes da Itália nessa terça-feira para conversar com os dirigentes da Odinese sobre uma possível contratação do Alas. E eles saíram confiantes. De primeira, a Odinese queria 8 milhões de euros para não ter mais o Alas na equipe. O Flamengo ofereceu menos do que isso, ali na casa dos 4 milhões de euros, e prontamente a Odinese recusou. Logo depois, o Flamengo ofereceu 6 milhões de euros por 70% dos direitos do jogador. A Odinese topou definir, ou melhor, reduzir, o valor da transação, já que o Alas tem muito interesse em jogar no Flamengo, então, por causa desses motivos, a Odinese topou reduzir a pedida e o Flamengo está muito confiante para a contratação do Alas. Beleza, galera? Se você gostaria de ver o Alas no seu time atualmente, comente aqui embaixo, me conta. Eu vou estar deixando uma curtida no seu comentário e vou estar respondendo, beleza? Bom, é por aqui que eu fico. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curta, se inscreva, compartilhe, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.